e deixou São Paulo por último. Explica pra nós isso. Vou falar uma coisa, já que você também tem o problema do esquecimento. Porque no último debate eu te expliquei. A malha administrada diretamente pelo DENIT, diretamente pelo governo federal no estado de São Paulo, é de 53 quilômetros. Por quê? Porque a Respeitancô é concedida. Porque a Dutra é concedida. A Rio Santos, no trecho paulista, é concedida. A Fernão Dias é concedida. A Transbrasiliana é concedida. Ou seja, não sobrou a Rodovia Federal pra investir. Você acha que a gente vai investir mais aonde? Onde você tem 53 quilômetros de malha? Ou em Minas Gerais, que você tem 10 mil quilômetros de malha? Você tem o Fernando Collor como o melhor presidente? Bom, errado de novo. Porque pra mim o melhor presidente é Jair Messias Bolsonaro. Outro dia o Rodrigo tava num evento, e depois do evento um candidato a deputado que estava com ele foi preso por tentativa de estupro. E tenho certeza que ele condena esse tipo de ação.